E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá monstro topzera demais rapaziada Porque hoje eu vou jogar com um dos tubarões mais louco Eu vou tá comprando a parada aqui topzera demais Vou tá comprando o novo megalodon galera O novo megalodonte, como que vocês quiserem chamar Beleza, nós vamos aqui rapidão aqui, ó, vambora aqui Que ele é brabo, ele é o cão chupando manga É o tubarão mais louco que tem galera, na história Na história o megalodon é o mais foda de todos, cara É o mais foda de todos, não tem comparação com nenhum Pode lançar qualquer um, mas ele é o megalodon Rapaziada, vai botando aquele like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito Marca aquele sininho, meu Instagram está aí embaixo Segue o tubarão que vai ter sorteio quando nós chegarmos 500 seguidores lá, beleza? Mas vamos lá galera, vamos comprar logo a aparência dele aqui, boladona aqui rapaziada Vambora aqui moleque, olha isso, trevolodonte, trevolodonte Trevolodonte, ele traz a vingança, ele traz a noite, ele estafamento Equipe a aparência trevolodonte para alterar, beleza? Vambora aqui rapaziada, olha o olho do bicho mano, olha o olho do bicho Beleza, vamos pegar aqui nossas paradas aqui rapaziada e vamos equipar aqui ó Vamos equipar, ô, aí sim, aí eu senti firmeza aqui, beleza? Vamos equipar com o bigode, le bigodon, le bigodon Não, o olho não vou equipar né galera, não vou equipar A graça é do olho aí ó, equipa com essa parada aqui, equipa com essa parada aqui, beleza? Show de bola Vamos pro jogo galera, vamos pro jogo, já falamos demais, já falamos demais Megalodonte, ô monstro, rapaziada, topzera demais Postei vídeo ontem, tá fraco galera, tá fraco de vídeo, se você ainda não viu Pô, corre aí, dá a moral pro tuba galera, dá a moral pro tuba aí que porra Vídeo de tubarão aqui é todo dia, malandro, é todo dia Beleza, show de bola, pega tudo aí ó, rapaziada Ele é grande, olha o olho do puto Vamos entrar aqui galera, vamos entrar aqui Beleza, isso aí, isso aí, vamos fazer logo pontuação de ouro aqui Beleza, show de bola Ele tinha que ser maior hein galera, ele tinha que ser maior O jogo tinha que botar ele maior nessa parada aí hein Beleza, show de bola, olha isso como ele destrói a parada Caraca, o olho dele é de tandera, malandro, aí Olho cavernoso, malandro, parece que o cão chupando manga mesmo, parceiro Esse aqui tá medonho Boa, já peguei, peguei igual o água ali, malandro Show garoto, show Olha isso Vamos embora, travou aí, porra, megalodonte Eu não sei que eles ficam mergulhando ali, cara Eu não sei, sabendo que tem tubarão aqui, malandro Aí, olha isso Boa, boa, febre de ouro aí, tuba Desce direto Desce, vamos pra cá Vem pra cá, vem pra cá, que aqui tem muita coisa aqui ó Cara, tem muita gente nadando aqui, rapaz Que macumba é essa, rapaz Que os caras ficam nadando aqui, ó Beleza, show, show de bola Pega aí, tuba Boa, sapecamos todo mundo, galera Sapecamos todo mundo aí Só dá a gente aqui, ó Vambora, malandro Aí, parceiro Que isso, eu tô pra comprar essa skin já mó tempão, cara Olha o olho do puto, malandro Olha o olho do puto Beleza, show Vambora, pega aí, ó Isso aí, garoto Isso aí Vambora, malandro aí Caraca, malandro Que que é isso Pega aí, pega E olha lá, não peguei ele, não? Ah, triturei Triturei Beleza Pega os peixes todinho aí, ó O macete é você pegar os cardume, tá, galera? Os cardume por completo Que você chama a febre de ouro mais rápido, tá? Chama a febre de ouro mais rápido aqui Quando você pega os cardume completos, beleza? Show de bola Quebra aí, tuba Vamos até lá no final, rapaziada Vamos até lá no final Porque lá no final tem uma joiazinha aí pra gente poder pegar, beleza? Vambora Isso, garoto Isso aí, ó Boa Desce aqui, ó Beleza Show Quebrando tudo A gente tá quebrando tudo Isso aqui a gente é mal É bolado, parceiro É bolado Vambora Beleza, beleza, beleza Isso aí, rapaziada Essa aí, ó Viu a joinha aqui, ó Essa joinha aqui é de lei, rapaz Tubarão pega ela todo dia Todo dia que entra aqui, né? Toda vez que entra aqui, né? Aí a gente pega ali Não deixa passar, né? Febre de ouro de novo aqui Vambora Mete o pé pra cá Boa, tuba Pega tudo aí, ó Isso aí, garoto Isso aí, febrinha de ouro é top, malandro Febrinha de ouro é top, beleza Show de bola Vambora aqui Boa Deixa o recordinho de vocês aqui com o Megalodon, rapaziada Deixa aí o recordinho de vocês aí Beleza E vambora, e vambora Pega, pega eles Opa, vinha uns puto pra cá Beleza, desce aí, tuba Vambora, pega os cardumes todinho Tem que pegar os cardumes por completo Que aí ajuda, né Ajuda vocês, ó, peguei o O peixe gelado ali Beleza, vambora, tuba Quebra Ih, peguei as foquinhas aqui, galera Peguei as foquinhas aqui Vambora aqui, cardumezinho fraco pra cá Beleza, boa Vai abrindo espaço, né, tuba, vai abrindo espaço Quebrando esse gelo aí Que a gente vai conseguindo as paradas aqui, hein, malandro Boa, isso aí, garoto, isso aí, ó Boa, moleque, caraca, a skin dele Tá como bolada, mano Bolada mesmo Boa, vambora, tuba, vambora, desce aí Ih Ah, moleque Aí sim, aí sim Vambora, desce aí Ah, moleque Que isso, tá na hora de vir De vir uma atualização aí, não tá não, rapaziada Tinha que vir uma atualização toda semana Ia ser da hora, né, cara Se vir uma atualização toda semana, né Beleza, show Tipo assim, as skins Eu não sei como é que veio Antes das skins Mais uma skin de cada vez Entendeu? Opa, já fomos pro outro lado Se vir uma skin de cada vez Já era da hora, né, rapaziada Tava bom demais, ó Febre de ouro aqui, ó Será que dá alguma coisa aqui? Febre de ouro aqui? Podia dar, né, rapaziada Podia dar alguma coisa aqui, né Vamos passar pra cá, cara Vamos passar pra cá Ih, rapaz Não passa Esqueci que não passa Que vem por aqui, ó Ih, moleque Aí sim Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Megalodonte Será que a gente consegue matar O Godzilla com ele, rapaziada Ih, moleque Seria um sonho Novo Megalodonte Versus Godzilla Beleza A gente pode cair na rebomba Aí que a gente não morre, né, cara O nosso O nosso mascote ali É o brabo, mano É o rei das bombas Olha isso Boa, garoto Boa Febre de ouro de novo, rapaziada Febre de ouro de novo Vamos pegando tudo aí Vamos pegando tudo aí Ih, moleque Aí sim Aí sim Boa, boa Pega tudo Caraca, mano O bichinho tá como? Ele é grandão sim, galera Ele é grandão sim, mano Olha o tamanho dele aí Não é pequeno não, ó Caraca Já peguei ele ali, galera Já peguei ele Já indo com febre de ouro de novo, cara Já indo com febre de ouro de novo aí, ó Beleza Pega outro Megalodonte aqui, ó Beleza Show de bola Vambora Vambora, moleque Aqui a gente é o cão chupando manga, parceiro Aqui é o cão chupando manga mesmo, beleza Show de bola Vambora Vambora Cadê? Pega aí Ah, essa foquinha aqui É chata É chata ela Toma, seu puto Não vem não, hein Não vem não Vamos voltar, galera Vamos voltar Ih, olha lá A gente não pega ele, né A gente não pega ele, né Ah, mas ele me deu uma mordida violenta ali, cara Me deu uma mordida violenta Vambora Que, pô Tô morrendo aqui A mordida que ele deu Que isso Estragou a gente, cara Estragou a gente A gente não sobrevive aqui Opa Peguei bonito ali, hein, galera Peguei bonito ele ali Beleza Vambora Ih, moleque Pega esse outro puto aí Pega esse puto aí Que tá fazendo o que ali No nosso território aí Boa, garoto Pega esse barco aí Isso aí, ó Peguei ali, ó Galera, peguei um puto ali Que eu não vi quem era Peguei um puto ali Que eu não vi quem era Vamos ver aqui, ó Boa Peguei outro aqui Que eu não vi quem era Tá tão rápido o bicho Que nem deu pra ver quem era, mano Sobe, Tuba Sobe Caraca, malandro Aí Ih, 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 ih Eu não vi quem era, cara Na moral Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega essa rebomba aí todinha Que dá pra gente pegar aqui Caraca, tá vindo febre de ouro direto, hein Tô curtindo, hein Febre de ouro direto Tá aqui pra gente Aqui, ó Beleza Pega esse item aqui, ó Caraca, não pegou Boa, boa, boa Quebra aí, ó Vambora, Tuba Quebra Que isso, cara A gente pega aqueles barcos ali É bom pra gente, né, cara É bom pra gente Caraca, não peguei ele Não peguei ele Que isso, que isso Ah, isso é mentira Isso é mentira Pega aí, ó Salvou a gente Salvou a gente Beleza Show de bola Vambora aí, ó Tuba Vambora Ah, agora eu peguei 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 Ah Que isso, parceiro Tá louco Vê ele de novo, cara Ah, vou te pegar Seu boca Eu vou te pegar É agora Tu vai ver Deixa a minha febre de ouro ativar aqui Beleza Show de bola Cadê ele Vem Cadê ele Cadê ele Cadê esse puto Correu, né Correu, né Correu, né Correu, cadê ele Toma, seu otário Boa, rapaziada Boa Vambora Quebra aí, ó Ah, moleque Vai escapar Vai escapar, não É ruim A gente não deixa, cara A gente quer mal A gente quer mal Pega aí, ó Pega tudo aí, ó Contra a correnteza Beleza Show de bola Caraca, maneiro Essa parada da rebomba aí Cara, eu gostei demais Desse mascote aí, cara Desse tubarãozinho pequenininho Curti demais ele mesmo Papo 10 Tô falando pra vocês Porque, caraca Essa rebomba aí Matava a gente toda hora, cara Quando a gente tava com Ó, 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 ó He, 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 he E aplicou Aplicou na gente Ficou por isso mesmo? Não Ficou por isso mesmo, não Beleza Eu quero febre de ouro aqui Galera, peguei uma joia aqui Peguei uma joia aqui, ó Eu quero febre de ouro aqui Porque eu vou pegar mais ali, hein Eu vou pegar mais uns puta ali, hein Vambora, tuba Vambora Vambora Ó, tá ativando a febre Vambora, parceiro Ih, compadre Aí sim Aí sim Beleza Que isso Me mordeu Caraca, uma mordida dele Matou a gente, cara Caraca Uma mordida do seu bocadro Matou a gente Tá com bastante vida É, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vai brotando o like Compartilha com o amigo de vocês Tomo junto Abração Fui E aí E aí E aí E aí